Meninos e meninas, bom dia! Eu sou a Anitta 1, hoje nós vai pedir das meninas aí do meu canal, nós vai fazer mais um bordado em vagonito de linha. Você vai precisar de uma tesoura, vai precisar de uma agulha, vai precisar da linha Cleia 125, tô trabalhando com esses dois tom aqui, ó, essa sobrinha aqui tem que aproveitar, né? Não pode jogar e a medida da minha linha, eu medi duas vezes e um, duas vezes e meia a largura do meu tecido. Meu tecido tem 38 de largura com 17 de altura, que é uma faixinha, tá? Pra vocês fazerem aí. Fica bem bonito depois de pronto. Aí vocês medem aí na toalha ou no tecido, aonde vocês for bordar aí, vocês medem a linha, média, a faixinha, a altura, tudo certinho o bordado, porque o bordado não dá mais de 11. Ele dá 11 centímetros de altura, 11, 12 centímetros, então vocês podem bordar, tá? De 13 centímetros dá também, aí vocês podem bordar, dependendo do bordado, né? Como é que vocês forem fazer, né? Aqui eu já passei na minha linha aqui, ó, eu peguei um ponto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu peguei dez pontos no começo e tem que terminar terminar com dez no final, tá? Agora você sobe, vamos subir, vamos subir aqui, vamos pegar, ó, conta duas carreirinhas no meio e pega dois pontos aqui, ó, três pontos. Agora você desce, vai pegar nove pontos, ó, pegando três, quatro, cinco, seis, seis, sete, oito, nove, nove pontos aqui no meio. Agora aqui você desce, ó, no meio aqui, pega um ponto. Um ponto aqui no meio. E fica assim, aí você sobe, vai pegar, que ficou curto, pega mais embaixo, você pega um ponto aqui, ó, um ponto. Pega um ponto aqui, Camila, ó, e aí aqui você vai pegar nove pontos de novo, ó, pegamos três, quatro, cinco, 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 seis, sete, oito, nove, nove, nove pontos. Aqui no meio, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora você sobe, pula duas carreirinhas e pega três pontos. Aí você desce, pega nove pontos de novo, ó, pegando três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove pontos. Aí você desce de novo, vai pegar um ponto aqui, ó. No meio, no meio. Aí você sobe, que eu tô vindo, tô descendo pra lá, né? Então, você pega três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove pontos. E aí você desce, vamos pegar três pontos. Três pontos aqui. E aí nós desce pra cá de novo, vamos pegar um, dois, pegar nove pontos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove pontos. Aí nós desce de novo, vamos pegar um ponto. Aí nós sobra aqui, ó, pegar nove pontos de novo. Pegamos três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove pontos aqui. Aí nós sobe, deixa duas carreirinhas no meio e pega três pontos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, nove pontos. Agora nós desce, vamos pegar um ponto. Agora nós sobe aqui, ó, pegamos nove pontos de novo. Pegamos quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove pontos. Agora nós sobe, desce pra lá, né, doendo pra lá. Aí sobe, pega três pontos. Aqui nós vai pro final, ó. Pegamos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez pontos aqui, ó. Esse é o começo do bordado, tá? Se vocês gostarem do vídeo, dê um like pra mim. Inscreve no canal. Compartilha com amiga e amiga. Desca lá no sininho pra todas as notificações. Faça seus comentários. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Qualquer dúvida, é só escrever nos comentários que eu respondo, tá? E não vai comer isso de novo. A medida da linha é a mesma. Duas vezes, tá? Ó, agora aqui nós passa dentro, ó. Dos dez pontos. As duas linhas tem que ficar junto. As meninas pediram pra mim fazer mais um bordado vagonito, então, de linha, então, vou fazer. Pra as meninas e pra todos que quiserem fazer. Aqui nós só pega, conta duas carreirinhas e pega três pontos, ó. Aqui nós desce, vamos passar dentro dos nove pontos, ó. De novo. Vai ficando assim. Aqui nós desce aqui, ó. Pega um ponto. Aqui nós sobe aqui, ó. Vamos passar dentro dos nove pontos de novo, ó. Vai ficando assim. Agora nós sobe. Conta duas carreirinhas no meio e pega três pontos, ó. Aqui nós desce, vamos passar dentro dos nove pontos de novo. Facinho de fazer. Vocês fazerem o começo, vocês fazem o final. Aqui nós desce, pega um ponto. Que nós desce, ó. Que nós desce, pega um ponto. Aqui nós desce, pega um ponto. Passar dentro dos nove pontos de novo, ó. Aí vai ficando esses quadradinhos. Esse é o primeiro vídeo, tá? É o número um. Aqui nós só pula duas carreirinhas e pega dois pontos. Três pontos. Que nós desce, pega um ponto. Que nós desce, pega os nove pontos aqui, ó. Passa dentro dele de novo. Que nós desce aqui, ó. Pega um ponto. Que nós passa dentro de novo, ó. Dos nove pontos aqui. Se vocês quiserem fazer só um lado, vocês podem fazer. Fica bonito também. Aí se quiser fazer assim também, faz. Fica bonito. Se quiser fazer dessa cor também, fica bonito também. Aqui nós só pula duas carreirinhas, ó. Pegar três pontos. Que nós desce, ó. Vamos passar dentro dos nove pontos. Junto com a outra linha. Que nós desce aqui, ó. Pega um ponto. Que já fica diferente. Que nós desce de novo, ó. Passa dentro da mesma linha, ó. As duas tem que ficar junto. Três pontos. Agora aqui. Nós sobe aqui. Conta duas carreirinhas no meio e pega três pontos. Aqui nós desce, passa dentro, ó. Pega os dez pontos. E vai ficando assim, ó. Fica bonitinho depois de pronto. Agora aqui nós vai pro começo de novo. Pra começar. Aí passa a linha na agulha. Aí agora aumenta a linha, tá? Aumenta, vai aumentando de pouquinho em pouquinho. Aí depois aí aumenta pra duas vezes e meia, porque aí o bordado vai crescendo. Aí você vai aumentando, tá? Aumentei duas vezes e um pouquinho. Aqui nós vai pegar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quando ele vai subir, ele vai subir, vamos pegar dois pontos. Dois pontos aqui. Aqui nós sobe, vamos pegar, rula duas carreirinhas, uma, duas. Vamos pegar dois pontos. Aqui nós desce, ó. Pega mais dois pontos aqui. Que nós desce no meio aqui, ó. Que era nove, né? Pegar oito pontos. Aqui ela já diminui, tá? Vai ficando assim. Agora nós desce aqui, ó. Pegar um ponto. E nós sobe aqui. Pega oito pontos. E nós desce aqui. E desce aqui, vamos pegar dois pontos. E nós desce. Pega dois pontos. Pega dois pontos. Conta duas carreirinhas no meio e pega dois pontos. Desce aqui, ó. Pega dois. Desce aqui. Pega oito. Pega dois pontos. Pega dois pontos. Pega dois pontos. que nós desça, pega um ponto que nós sobe aqui, ó pegar oito pontos se vocês quiserem fazer maior, vocês fazem, tá? só a faixinha tem que ser 17 porque daí vai caber na barrinha da toalha e pega dois pontos aqui nós sobe pega dois pontos aqui nós desce pega dois pontos nós desce aqui no meio pega oito pontos e nós desce aqui, ó pega um ponto e nós sobe aqui, ó pega oito pontos oito pontos de novo aqui aqui nós sobe pega dois pontos e nós sobe aqui, ó pega dois pontos e nós desce aqui pega dois e nós desce aqui, ó pega oito pontos a cor da linha, vocês escolhem se quiser fazer dessa cor aqui, vocês fazem se quiser fazer de outra cor também pode fazer também tudo fica bonito nós pegamos um ponto nós pegamos um ponto e aqui nós pegamos oito pontos no meio aqui nós sobe vamos pegar dois pontos e nós sobe em cima aqui, ó pega dois e nós desce aqui pega dois pontos e nós desce aqui embaixo aqui, ó pega nove pontos porque tinha dez, né então pega nove 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 aqui a nozinha olha como fica bonito Deus abençoe e todo o mesmo coração de cada um de vocês e aí Obrigado.